Tu tá aí, costurado, de radinho, na cintura, moreninho, tatuado, sem camisa, de bermuda E aí, mostrou, me arrasta pro teu barraco E soca, 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 com pressão Soca, 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 com pressão Eu cheguei pra fazer, se virar, vai tremer Hoje eu vou bagunçar, jogando a rapa E aí, mostrou, me arrasta pro teu barraco E soca, 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 com pressão Soca, 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 com pressão Soca, 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 com pressão Tudo aí, postura de radinha